Vamos prosseguir em João capítulo 6, vamos tentar terminar, né, ó Senhor Jesus, vamos lá, versículo 46, 6, 46, que diz, Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este o tem visto, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, tá, irmãos, quem ouve o enviado do Pai, ouve o Pai, se você não recebe o enviado de Deus, não ouve as suas palavras, na verdade, você não recebe o próprio Deus, não ouve do Pai, não sei se vocês estão me entendendo, as pessoas que não reconhecem o enviado de Deus, escolhido por Deus, na verdade, eles não recebem a própria Deus, eles não recebem o enviado de Deus, certo, irmãos, é uma coisa muito séria isso, tá, então, quem crê nas palavras de seu enviado, aprende do Pai, isso que eu li agora pouco em Isaías 54, aprende do Pai, irmão, e Jesus era o único que veio de Deus, ele viu a Deus, portanto, ele tinha autoridade para falar da parte de Deus, irmão, nenhum homem subiu ao céu para ver as coisas lá de cima, Jesus foi o único que veio lá de cima, ele fala o quê? daquilo que ele viu, por isso, irmãos, o testemunho dele é verdadeiro, porque ele viu, ele viu lá de cima, certo, em verdade, 47, em verdade, em verdade, eu vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna, né, irmãos, e eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça, ó Senhor Jesus, não pereça, tá bom, então, irmãos, Jesus é o pão da vida, o verdadeiro maná, a forma de receber esse pão é crer, é ou não é? João 1,12, como diz, Jesus já nos ensinou como recebê-lo, tá, João 1,12, vamos lá, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, então, quem recebeu o filho, quem recebeu o enviado de Deus, quem recebeu a Cristo, é aquele que creu em Cristo, então, irmãos, receber é crer, receber é crer, crer é receber, tá, então, irmãos, como nós recebemos, né, o pão é crendo, crendo, por isso, quem crer em mim, tem a vida eterna, eu já expliquei para vocês, a vida eterna não é viver essa vida aqui na terra, para sempre, não, a vida eterna, irmãos, está na esfera da eternidade, na esfera de Deus, onde está a melhor coisa que Deus tem para o homem, né, o dom mais perfeito, a perfeição está lá no alto, e Deus quer nos dar essa vida eterna, tá bom? Então, o povo, né, 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Irmãos, é difícil entender, né, imagina para os judeus, daquela época em volta dele, Jesus dizer, e o pão, né, o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Aí, disputavam, pois, judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus está pregando o que? Canibalismo? Vamos comer a carne de Jesus? Acho que não era nem apetitoso, né? Então, assim, como é que nós vamos receber essa vida comendo da carne de Jesus? Aí, Jesus respondeu, respondeu-lhe, Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Irmãos, que coisa mais difícil de entender. Comer da carne, né, e beber do sangue de Jesus, irmão, realmente está difícil de entender. Na verdade, irmãos, Jesus está falando da carne do seu corpo, que ele entregaria em favor de nós, para a nossa redenção, e também para nós, para ser o nosso alimento. Jesus entregou a sua carne em favor de nós. Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e 8. Vamos lá. Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o que significa Jesus dar a sua carne para nós comermos? É ele oferecer a sua carne. Irmãos, como? Oferecendo com forte clamor e lágrimas, com orações e súplicas. Por quê? Porque ele iria morrer em favor de nós. Para ele se tornar o nosso alimento, ele tinha de sofrer, ele tinha de se sacrificar, como sacrifício, irmãos, e morrer por nossa causa. E para isso, ele precisava se tornar obediente e obediente até a morte, para que ele possa ser o nosso alimento. E Filipenses 2.8 diz o quê? Filipenses 2.8 Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, isso é, ele se entregou, ele entregou, ofereceu a sua carne, irmãos, para morrer por nós. E depois a morte, e Deus o ressuscitou, se tornaria nosso alimento. Certo? Por isso os judeus não entenderam nada, né? Voltando lá para o versículo 58, os judeus disputavam entre si no 52, né? Ó Senhor Jesus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Irmãos, eles insistem em não receber ajuda e ficam analisando as palavras do Senhor com a sua mente natural. Irmãos, dessa forma, jamais entenderá as palavras do Senhor e jamais eles obterá nenhum benefício. Por isso, irmãos, versículos 53 e 54. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ó Senhor Jesus, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, o segredo de viver pelo Senhor, assim como o Senhor Jesus viveu pelo Pai, é alimentar-se do Senhor. E esse alimentar aqui em grego, é trogo, trogo. O que é trogo? Trogo, irmãos, é comer, mastigando, comendo, mastigando. Não é quem de mim se alimenta, ainda como se fosse uma coisa mais refinada. Quem de mim se alimenta aqui é quem de mim come. Quem de mim mastiga, quem mastiga a minha carne. Quem tritura a minha carne, entendeu? Então, irmãos, é muito selvagem, muito selvagem. Quem come de mim vai viver por mim. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, os judeus não entenderam nada, né? Por isso, é evidente, irmãos, não se trata de comer literalmente a carne de Jesus e beber o seu sangue. Mas, irmãos, o corpo físico do Senhor foi partido por nós na cruz, não foi? Foi partido por nós na cruz, para quê? Para liberar a vida de Deus, para que todo aquele que nele crê, possa participar dessa vida. E os participantes dessa vida se tornam membro do corpo de Cristo. Estou certo? Não estou certo. 1 Coríntios 12, 27. Dê uma olhada. Não estou certo. Entra a vida de Deus. Obrigado.